e aí o que é pegou encomenda pegou encomenda nossa vamos ver a bichona traz a bicha e é aí que maravilha o óleo vai fazer na janta ela hoje mas a bichona e aí que beleza aí pega falou que ia pegar e pegou mesmo desde que eu vou vingar esse trem que eu vou pegar a bichona aqui não vai fazer frita que não vai comer e pegou mesmo rapaz aí ó vamos ver aí vai lá pega ela com a mão pega o passaguá mete o passaguá nela que ela é grandona vai comer ela boa na lá aqui ó será que foi essa aí que me que me ferrou no pé ae mais uma aí óhou a bichona bonito pera 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 ver cadou o passaguá Pera aí que eu vou pegar o passaguá lá. Pera, pega lá. Pega o passaguá. Vai pro óleo. Boa, hein? Tamanho do ferrão da... Hipólito Pesca. A loja que tem tudo o que você precisa para pesca e camping. E para ti, Despachante Náutico. O melhor lugar para fazer arraiz e documentações. Não, olha. Tá. Grava aí. Café, ó, pegando a bicha. Ó, pega. Aí. Chega o passaguá. Aí, ó. Você não queria? Aí, não queria? Aí. Ó. Vai dar bom, hein? Uma raiona boa, velho. Dá uns... Uns três quilos de carne, velho. Aí, aí sim, hein? Aí, capião. Essa aí? É, parente. Parente. É, já é a terceira. Essa aqui é a terceira que nós pegamos. Depois do acidente. Não, vai. Depois eu vou conferir o ferrão da bicha. Ver se foi ela mesmo. Rapaz. Dois ferrão. Uma femiona. Depois eu vou cortar o rabo dela. Vou botar... Grava aqui. Depois eu vou cortar o rabo dela. O ferrão, aliás. E eu vou mostrar para vocês aí o ferrão. Com detalhes depois, na sombra filmar, mostrar. Essa aqui é uma femiona. Ela tem dois ferrão. Essa aqui, ó. Foi que me ferrou. Pegou os dois ferrão, velho. Olha lá, ó. Parabéns para você. Parabéns para você. Viu? Já gostei que você veio aqui. É. Bonitona. Não é com essa cara feia, não, hein, menina. Que você vai ver. Aqui, capião, você vai ver só. Está só começando a briga. Está só começando a briga. Viu? Viu? Você vai ver onde você vai para o olho hoje de noite. Você vai ver só. Cambada. Deixa ela. É isso aí, moçada. Passei por ela. Aqui. Olha lá. Cortou o passaguaco o ferrão, velho. Olha lá. Imagina se corta pouco. Nossa. Olha lá. Imagina se corta pouco o ferrão da bicha. Dá uma manhada. Olha onde ela passou o ferrão, ó. E aí. E aí, trem bonit. Bora. 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 Se inscreva. 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 Falei que eu nunca ia comer. Foi que eu provei. Não tem para ninguém. Olha que carne bonita. Olha que carne maravilhosa. Beleza? Ela tem uma cartilagem aqui. Que não é espinho e não é osso. Uma cartilagem que fica molinha. Parece aquela cartilagem do peito do frango. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer na lida aí. Vamos pegar na lida aqui para nós preparar. Nós vamos fazer as isquinhas fritinhas empanadinhas na farinha de trigo e no fubá. Espero que os meninos gostem. Vamos ver a rapaziada aí que vai experimentar. Mara que ele gosta. Mara que ele gosta aqui. Eu gostei. Olha. Olha que delícia. Vamos lá. Acompanha com nós. E o rabo da raia. Beleza? Se um dia você for fazer uma raia, você aproveita o rabo. Tem umas grandonas que tem um rabão maior que isso aqui. Só o rabo dela dá para fazer uma moqueca. Beleza? Então você aproveita. E se você não gostar de moqueca, você come a carne e dá um rabo para os outros. Tá bom? E deixa o rabo para lá. Então vamos fazer aqui as isquinhas aqui. E se você não gostar de moqueca. 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 Vamos experimentar. Vamos experimentar. Dá o veredito aí. Dá o veredito aí. Dá a carninha de raia aí para nós. Vamos ver. É bom? É bom? Gostou? Tem que falar a verdade? Falar a verdade. Pode falar a verdade. Não. Agora é para falar. É verdade. Se for ruim, mas... É bom? É bom? É bom? É bom? Mais ou menos? Ou é uma carne... Boa, boa? É boa? É boa. Tem tipo frango com goa de peixe? O que você acha? Ela tem um texturazinho no frango. Olha lá, Miltinho. Miltinho quer comer dor de raia. Vamos ver. Não comei a raia não, vô. Nunca comeu também, Miltinho? Não comei não. Tá doido essa, tá? Se eu gostar... Se eu gostar, elas são ferradas. Não vou... Mas vai engordar. Vai lá. Vamos ver o Chico. Não tem espinho não, né? Tem espinho. Ai, eu tenho espinho. Não tem espinho. É um ferrão, né? É um ferrão. Não, bem boa. Eu gostei. Boa? Carne branquinha. É, olha aí. Gostou, Miltinho? Vamos ver. Pegou bem um pedaço do ravo, hein? Aê! Parece frango, mas não é não. É peixe mesmo. É? Não é? É peixe mesmo. Não é? Tem tipo o gosto de jacaré. Bom, quer dizer, nunca comi jacaré, né? Não. É. E a teca, experimentou? E a teca? Vamos experimentar a teca? Vamos experimentar aqui, Teto. Aê! Isso aí, ó. Abre essa é um peixe da cor na frente, é um ventado. Peixe de couro, parece, né? É, parece que eu estou de um quintal. É bom, a teca. A teca gostou, campeão. Bom demais da conta. E é isso aí, ó. A teca gostou. Estou pegando. Tá aprovado. Porção de raia e a teca. E aí, teca? A teca comeu? Comeu. É? É lá, dá mais, dá mais, tio Chico. Olha lá, dá mais, dá mais. Gostou mesmo, velho. Aí, ó. Tá aprovado. Porção de raia. Comitinho? Pronto. Arrumaram a maior encrenca. Aí, ó, vou comer todas as raias do Rio Paraná. Pode escrever, você vai ver só. Vai, vai ver, vai ver só. Não vai ter mais os dentes da raia. É, é, e vem mais receita, peraí. Essa pizza receita é a empanadinha, isquinha empanadinha. Vou fazer a moqueca que me passaram lá do Tocantins. E tem outras receitas também de raia que eu vou estar passando pra você. Aí, ô, trem bonita. Agora, vamos assar uma carne também, que também nós temos direito, né? A linguiça quadrada do Pedrão lá de São Paulo, que trouxe pra nós. Hoje vai, pessoal, lá do Paraná, vai experimentar a linguiça quadrada. Aí, Pedrão. Olha os meninos experimentando sua linguiça aqui, Pedrão. Ó. Até eu agora vou... A teca, a teca gostou mesmo, velho. Será que é bom eu comer? Não vai zangar, meu, o pé da raia. Não, acho que se eu comer carne de raia, eu saro, né? Com a ferroada de raia. Talvez é o remédio, eu vou comer tudo isso aí. E aí Legenda por Sônia Ruberti